Oi Joens, Joens, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um prato especial pra minha filha Marlo. Eu vou fazer um peixe, vou temperar um peixinho, um filé com pescado, e depois eu vou fazer um carbonara pra ela comer, que ela adora macarrão, um carbonara. Vamos ver se eu consigo fazer esse prato, gente. E vai ser pela primeira vez que você tá fazendo, né Cruzão? É, você faz a primeira vez que eu tô fazendo. Aí cada vez que eu aparecer eu vou tentar fazer uma comida pra cada outra família, beleza? Ah, é sim, hoje é para mim. Como você consegue fazer, né? Eu vou começar a vir fazer um tempero com o peixe primeiro. Nossa, hoje o Cruzão está aqui arriscando na cozinha, hein? Arriscando na cozinha, só pra esquecer da minha faca. Onde que tá a minha faca? Ih, Cruzão, já começou esquecendo aqui os utensílios. Vou começar aqui com o corrento primeiro. Agora eu vou picar um alhinho aqui. Um pouquinho de cebola picada. O cameraman gosta bastante de cebola ou não? É claro. Eu gosto. Cebola e alho pode colocar bastante. Ui, 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 meus olhos. Já tá saindo água. Nossa, essa cebola tá ardida, hein? Tá saindo água do olho da gente. Nossa senhora. Cagão, sem exceção. Tem segredo pra não arder o olho? Precisa colocar água na boca, funciona, né? Vou cortar debaixo da água. Gente, vou fazer tudo isso aqui, que assim a família toda pode comer junto com a gente, né? Aqui pro meu limãozinho. Esse é limão rosa? Limão rosa. Hum, olha, é o tempero, é o segredinho do Cruzão. Vou colocar dois limão rosa, né? Eu adoro limão rosa, gente. No frango também fica muito bom, filé de frango com limão rosa. No apimetinho do reino. Parece uma laranja, né? Uhum. Você sabe por que chama limão rosa e não limão laranja? Não sei. Eu não sei não, mas parece laranja. Parece. Eu sei. Você sabe? Eu sei porque lá em casa tinha, né? Ele morreu, pede limão rosa. E aí umas pessoas falaram pra mim que é limão rosa, porque antes da limão, ele dá bastante rosinha, sabe? Tipo, flores. Ah, é? Isso. Por isso que chama limão rosa. Salzinho. Gente, não pode soltar uma pimentinha do reino também. Pimentinha do reino, um limãozinho e um pouquinho de sal. Tá bom, né? Gente, já deixei picado isso aqui pro macarrão, pra carbonara. Vou deixar picado também esse pouquinho aqui de cebolinha. Vou me colocar na carbonara depois. E aqui eu já vou entrar aqui com água, pra me esquentar esse macarrão. A água já tá quente na chaleira, né? A água já tá quentinha aqui, eu vou encher. Enquanto isso também o peixe já está aqui, gente. Não tem perinho, dando aquela marinadinha. Ah, faltar nisso, faltou um negócio aí. O quê? Adivinha. No peixe? É, dá uma olhada na mesa aí. Na mesa? Na churreira. O quê? Fiquei aqui, ó, o coentro pra me jogar no peixe. Ah, misturar o coentro. É, e acabei esquecendo ele aqui, mas vou colocar agora já. Vou mexidinho, né? Já liguei o fogo. Nessa água não pode esquecer de colocar um salzinho, né? Uma colherzinha assim, ó, bem rasinha, bonita assim, ó. Aí vai ficar igual a água do mar, bem salgadinha. Parece que tá quebrado já? Será que sofreu um acidente com esse pacote? Não, não, tá todo quebrado. É? Acho que esse pacote sofreu um acidente lá no mercado, hein? Gente, vou começar já fritando os peixes aqui, ó. Colocar um azeite aqui. Ligar o fogo, senão não frita o nosso peixe. Vou começar aqui já a nossa carbonara. Vou dar uma refogada na inicial da cebola com azeite. Essa minha filha adora cebola e alho, viu? Você adora, tô comendo tudo. Eu também adoro. Gente, vai quatro ovos aqui, só que é dois ovos inteiros e duas gemas. Mais lenta não. Vira aqui já, hein? Oi, e quem apareceu aí? Tá com fome? Eu tô com fome. Você tá com fome? Tá terminando já. Isso aqui é um ovo, tá vendo? A gente tá mexendo com ovo, né? Quem que tá cozinhando hoje? O dia que tá fazendo comidinha hoje? Fica a mamãe. Fica a mamãe. Quem tá gravando o dia? A mamãe. A mamãe. Depois a gente come, pra experimentar? Sim. Vai? Vai ficar muito delicioso. Vai ficar muito delicioso, né? Opa! Opa! Isso aqui é a aguinha do macarrão. A gente vai usar depois, né? E a formiguinha. A formiguinha? Não tem formiguinha aí? É, a formiguinha. A formiguinha. E agora eu vou entrar com o queijo junto com o ovo aqui, pra gente colocar no macarrão depois, né? Tem 200 gramas de queijo aqui. Nossa, vai tudo? Ah, acho que eu vou colocar bastante, né? De cuidado pra não cair. Uau! Uau, que legal! Ó, vamos colocar tudo? Queijo não cai demais, né? Isso é antes. Ó, tem 200 gramas de parmesão ralado. Você vai ajudar eu? Vem cá, vai. Vamos lá. Ó, devagarinho, ó. Obrigado, Emy. Tá jogando o dia, tá jogando eu, tá? Gente, vou usar uma concha dessa aqui da água. Uau, que legal, mamãe. Legal, né, Emy? Acho que vai ficar muito bom esse papá, né? E acho que vai ficar gostoso. Vou entrar com o macarrão já. Mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Colocar um pouquinho de cebolinha. Um pouquinho de comenda do reino. E o nosso sal, gente. Gente, queria um garfão pra tentar empratar aqui, mas vou tentar fazer escurrache. Não sei se vai dar certo, hein? Olha! Que legal. E, gente, esse carbonara aqui é sem bacon, porque é a gosto do cliente, né? É. Esse cliente não come bacon, né? Ah, e nesse restaurante do Cruzon ele faz, né? De acordo com a gosto do cliente. Ó, que chique. Olha, tá ficando bonito, hein? Olha isso, joinha, joinha. Mais uma? Tá com a cara boa, tá? É. Eu quero mais comida, por favor. Tô tá de biscuitinho. Vai nos macarrões quebrados, né? É, o macarrão tava inteiro. O macarrão tá vindo. Mas deu, hein? Esse veio gordinho. Uau, sobrou um bom espacinho ali agora para o peixinho, hein? Olha. Gente, eu vou pegar uma peça de salsão aqui só pra enfeitar aqui o prato. Aqui vai ser a saladinha da janta de hoje. Só pra enfeitar o prato, né? Olha, que bonito, hein? Nossa, e assim ficou o resultado final do prato aqui do Cruzon. O que vocês acharam, joinha, joinha? Já deu uma nota aí pra aí nos comentários, de 0 a 10. Ficaram contente de experimentar. Que delícia. Mas agora eu quero saber de uma coisa. Será que isso aqui está gostoso? Gente, esse foi o prato de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante desse prato. Agora eu quero ver o veredito, né? Vamos provar? Pra mais comentar, pra ver como vai ficar. Bora provar então, pra ver se tá bom. Gente, vamos ver. Vamos ver como é que foi essa. Hum, eu comecei pelo macarrão. Nossa, eu tô com vontade de comer um macarbonato, olha, sabe? Hum, nossa. Ficou bom, hein? Ficou melhor do que eu imaginava, sabe? Ficou com bastante sabor, assim, de queijo, parmesão. Nossa, ficou bom, hein? Ficou bem cremoso. Uma delícia, hein? Nossa, pai. É? Me surpreendeu, hein? Vamos ver o peixe agora? Gente, ficou muito bom mesmo. Olha o peixinho. O peixinho tá saboroso. Ficou bem temperadinho, sabe? Eu gosto muito de peixe, com bastante tempero. Nossa. Ficou saboroso o peixe também. E os dois combinou muito, gente. Sério, faça até com a frente de vocês, que vocês vão gostar. Ficou muito bom, hein? Ficou drozinha, gente. Se alguém gostar de fazer com mais molho, pode colocar mais molho, né? Né? No molho. Ah, eu usei também o limão rosa pra temperar, porque é de mal interior, né? O limão rosa aqui é muito fácil. Inclusive, ela tinha um pezão de limão rosa. Alguém bapou no pé com o limão rosa. Ela secou. Morreu, gente. Morreu. Mas, sério, ficou muito bom aí pra nota 10. Ficou melhor do que eu imaginava que ia ficar, sabia? Nossa. Ficou bem cremoso, assim, não põe com o macarrão. Parabéns! E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou fazer um prato bacana na família daqui pra frente, tá? Tô esquecendo que vai ser o próximo, hein? Vai ser sorteio? É, bom, eu venho de ver você. E um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!